Ô Kleber, mas voltando a falar de Libertadores, a gente tinha falado anteriormente também que o Deportivo Cali acabou sendo o time mais fraco que vocês em tese enfrentaram, porque nas oitavas o Vasco era o atual campeão, enfrentaram o Corinthians em 99, que era o atual campeão brasileiro de 98, né? E na semifinal vocês enfrentaram um fenomenal River Plate, que era um time muito bom também na época. E na final vocês enfrentaram o Deportivo Cali. Quando vocês chegaram na final, viram que era o Deportivo Cali, vocês falaram, putz, agora a gente não tem como não ser campeão. Vocês comemoraram quando vocês viram que do outro lado era o Deportivo Cali ou não? Não, não. Existe um respeito, né? Muito grande, porque a gente já tinha um grupo experiente, né? Nós sabíamos que ia ser difícil, né? Por se tratar de uma final com toda aquela carga que nós, jogadores mais experientes, carregamos, né? Da conquista da Libertadores, da Tática lotada, natural que tenha um nervosismo numa final, né? Quando a gente fala, assim, que tecnicamente é a equipe mais fraca, isso aí a gente sabia. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que era um jogo difícil, né? Porque se você fala, pô, afinal é contra o River, ou afinal é contra o Vasco, ou contra o Corinthians, cara, talvez a gente até rendesse mais. A responsabilidade maior era do Palmeiras jogando em casa, tinha um time muito forte. Enfim, a gente conseguiu, mas foi um jogo extremamente difícil, né? Tanto é que foi para os pênaltis e graças a Deus brilhou a estrela de São Marcos quando o Zapata bateu para fora, e é inesquecível esse momento, né? Na realidade, saiu um peso, né? Saiu um peso quando a gente conseguiu, tipo assim, cara, consegui me entregar para o clube aquilo que eles contrataram a gente, investiram na gente durante todo esse tempo, para a gente conseguir entregar o título que eles estavam investindo em todos nós. Independente de ser pesado ou não, mas conseguimos. Então, claro, saiu um peso. A gente comemora e tudo, mas ao mesmo tempo saiu um peso de a gente ter conseguido conquistar a Libertadores, que é inesquecível, né? Só foi alegria, o Parque Antártica lotado, né? As comemorações inesquecíveis ali, nossas ali. Vestear, enfim, são momentos marcantes que estão para a história, né?